Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo vou discutir aqui, vou dar a minha opinião sobre um assunto que ficou um pouco, um assunto polêmico Inclusive que foi levantado lá no grupo porque um membro afirmou que jogadores de celulares não são gamers Então teve uma discussão lá, o pessoal, cada um colocou o seu ponto de vista Aí eu achei interessante, falei, acho que eu vou trazer um vídeo sobre isso Dando aqui, expondo a minha opinião sobre esse assunto Bom, eu já adianto que sim, tá? Eu acho que sim, o cara que ele só joga no celular, por exemplo Eu acho que ele deve ser considerado gamer por três motivos, eu acho que são os motivos que eu vou listar aqui Primeiro motivo, que eu acho que os jogadores que jogam somente nos celulares são considerados gamers Primeiro que empresas grandes estão investindo em plataformas mobile, por exemplo, você vê empresas como a Capcom Empresas como a Konami, por exemplo, que tem o principal foco, os consoles estão investindo jogos em celulares Então por esse motivo eu acho que sim, tá? Pessoas que gostam de jogar mais no celular, mesmo que casualmente, eu acho que pode ser sim considerado um gamer Empresas como a Ubisoft, por exemplo, que é muito conceituada A própria Sony, que tem o console, já disponibilizou alguns jogos, não jogos do console, lógico Mas já disponibilizou jogos aí para celulares A Sony tem sim jogos lançados para celulares, para Android, que eu sei, né? A Nintendo, inclusive, acabou de lançar aí recentemente o Mario Kart Que até então era exclusivos para o console da Nintendo Agora também está disponível no celular E Super Mario, que se pegar uns anos atrás era uma coisa impossível de se imaginar Quer dizer, na imaginação até que dava, né? Mas já temos aí Super Mario Run Uma das franquias mais poderosas da Nintendo Disponível no celular A Sega, tá? Tem vários jogos da Sega Inclusive a Sega também investiu Para disponibilizar aí os seus jogos antigos na plataforma Android E até gerar grana com isso Outra coisa, também outro motivo, tá? Você pode jogar no celular emulando um console antigo Por exemplo, se você tem um celular bom Você pode até inclusive emular videogames como Playstation, por exemplo Nintendo 64 Dreamcast, então por esse motivo eu acho que sim, tá? O cara, vamos supor que ele não tem um console Mas ele consome jogos dessas plataformas no celular emulando Pode ser sim considerado um gamer Ah, mas aí o cara vai estar pirateando Nem sempre, por exemplo, que nem eu falei para vocês A Sega trouxe muito A Sega trouxe muito os seus jogos antigos para a plataforma Android Você pode simplesmente baixar do próprio desenvolvedor Da própria Sega Tá? Aí você pode inclusive até comprar os aplicativos que elas disponibilizam Não caracterizando pirataria Então esse é o motivo número 2 Você pode jogar no celular emulando um console antigo Número 3 Alguns jogos de celulares são tão bons quanto de consoles A gente tem aí As plataformas celulares evoluíram muito nos últimos anos aí Então sim, você pode ter jogos tão bons quanto em jogos de consoles Não são todos os jogos que Pega ali toda a capacidade do console Tá? Somente aí os jogos AAA Que Pega aí toda a capacidade do console Então tem muitos jogos indies Que não aproveitam nem a metade da capacidade do console E esses jogos acabam também saindo no celular Então muitos jogos aí Inclusive tem até jogos que tem em consoles Que também tem no celular no Android aí Então esse é mais um dos motivos Então é esse o vídeo Gostaria de expor aqui a minha opinião Se você discorda de mim Pode usar aí os comentários Para colocar alguma observação Ou alguma coisa assim Se tiver algo a acrescentar Se também tem a mesma Compartilha da mesma opinião que eu Você pode colocar alguma observação aí nos comentários Beleza? Então o grupo Que se levantou essa questão aí Foi o consoles, PC e debate geral Que é um grupo que eu tô aqui Do WhatsApp É isso aí então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo E beijo do nego